Olá, meu nome é Anderson da Silva Pereira, sou estudante da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia. Eu estou cursando curso de licenciatura em Biologia e esse trabalho foi solicitado pela professora Lidiane Aona, da disciplina de Sistemática Vegetal. No vídeo vou falar um pouco das características gerais das algas. As algas pertencem ao reino protista e são organismos autotrófos, fotossintetizantes e diferem das plantas por não formarem tecidos nem órgãos ordenados. Seu corpo é como talo e por isso é chamado de talófitas. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Importância das algas Além da produção de energia para a sobrevivência das algas, a fotossíntese também libera o ambiente e o oxigênio que expiramos. A importância ecológica das algas não se limita ao funcionamento do oxigênio e alimentos. Elas podem ser usadas como indicadores naturais da poluição. Tipo de algas que existem Algas douradas As algas douradas são organismos biflagelados, unicelulares ou coloniais. Habitam os oceanos e águas continentais. Os seus pigmentos são os clorofila A e C e a fucorxantina, que é um pigmento presente na alga. Algas verdes As algas verdes são um grupo parafilético de organismos fotossintéticos compostos por espécies microscópicas e macroscópicas. Encontra-se em todos os ambientes aquáticos e no ambiente terrestre e em locais como árvores e neves e entre outros. O filo euglenopta O filo euglenopta, ela inclui representantes que possuem dois flagelos. Não possui parede celular e pode ser autotrófico ou heterotróficos. Este grupo apresenta cerca de 900 espécies e engloba organismos que vivem em águas doces, ricas em matéria orgânica e em ambiente marinho. Todos os representantes são unicelulares e de vida livre, ou seja, não há espécies parasitas. As algas pardas É uma classe de algas, sempre pluricelulares, conhecida por felfícias, algas castanhas ou algas pardas. São complexas do ponto de vista anatômico e morfológico, fundamentalmente marinhas, porém possuem alguns gêneros de água doce que privilegiam o habitat de água fria e bem oxigenadas. Reprodução das algas As algas, elas podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. A assexuada Nas algas unicelulares, a reprodução ocorre por divisão binária, com o indivíduo dando origem a dois outros. No caso das multicelulares, esse tipo de reprodução pode ocorrer por fragmentação do talo, como é comum nas filamentosas ou pousosporias. Sexuada A maioria das algas se reproduz de modo sexuado por fusão celular e alternância de geração. Durante o ciclo de vida dessas algas, alternam-se gerações de indivíduos, aplóides, que produzem gameta e indivíduos diplóides que produzem esporos. Importância econômica São usadas na composição de envoltório e cápsula de medicamento, na fabricação de tinta, de cosméticos e como aditivos. As algas também têm sido usadas como fertilizante graças à sua concentração de nitrogênio e potássio. Serve também para a correção do pH do solo. Importância na alimentação São fontes de proteína, vitamina e sais minerais. Algumas das algas são comestíveis e as mais conhecidas são nori, utilizadas pelos japoneses no preparo do sushi, do kambu e o akami. Duas algas que fazem parte do prato chinês e japonesa, como sopas, molhos e carnes. Eu acho que eu estou usando o avião. Um, há dentro. Um,REMASY Um,REMASY Agora, eu soubesse, dezài e smokest epicenter, e dasETA, coisas semâmplança da vida. eu Makosa eomasi, em sério.